de mentiras. Parece que a gente não vai respirar nunca mais. O Brasil paga um preço alto não só no sentido figurado. Especialistas calcularam para o Fantástico o custo exato da corrupção. Dinheiro que poderia se transformar em escolas, casas, hospitais e que se fosse devolvido ao seu verdadeiro dono, o povo deste país, garantiria mais que um salário mínimo para cada brasileiro. Josi mora de aluguel numa comunidade na zona oeste do Rio. É sozinha para sustentar três filhos. Antes de ir para o trabalho de babá, ela deixa a Amy, de três anos, na casa de dona Luzia, que cuida de mais quatro crianças. Se tivesse creche, ela estaria numa creche, porque seria educada, já estaria sendo alfabetizada. E custa caro para você? É, custa caro. Sai do meu bolso de 300 reais por mês. Dá 3.600 no fim do ano. No fim, exatamente. É uma despesa muito alta. Josi trabalha dois meses do ano só para pagar a cuidadora. O mundo dela parece distante daquele que vamos falar aqui. Um mundo de bilhões de reais. Não vamos criar suspense. Desde os anos 70, só nas obras de infraestrutura. Estradas, ferrovias, portos, aeroportos, transposição do Rio São Francisco, usinas e refinarias de petróleo. A corrupção levou entre 17% e 35% de tudo que o governo pagou. Em reais, isso dá entre 100 a 300 bilhões de reais. Isso mesmo, 300 e mais 9 zeros atrás. A conta foi feita pelo economista Cláudio Frischtag. Ele primeiro somou o valor de toda a nossa infraestrutura. E depois aplicou a estimativa mais conservadora, de 17%, que dá 100 bilhões de reais. Quem fez esse cálculo foi o Tribunal de Contas da União, o TCU. Ele comparou os contratos feitos pela Petrobras, que não tinham nenhum indício de corrupção, com aqueles contratos que a mesma Petrobras assinou com as empresas, as empreiteiras do cartel revelado pela Operação Lava Jato. E descobriu que quando essas empreiteiras, que combinavam o preço entre elas, ganhavam o contrato, esse contrato ficava, em média, 17% mais caro. Mas olhando de perto, é ainda pior. O TCU teve acesso a parte do material da Aldebrecht apreendido na Operação Lava Jato. Dois contratos da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Aí ficou fácil calcular o superfaturamento. Bastou comparar o que a Petrobras pagou com uma tabela produzida pelo IBGE e Caixa Econômica Federal. Ela mantém atualizados os custos das obras no país, item por item, região por região. O resultado é assustador. Alguns exemplos. Mão de obra. A Petrobras pagou mais de R$ 655 milhões, mas poderia ter contratado por R$ 253 milhões. A diferença passa dos R$ 400 milhões. Superfaturamento de 158,4%. Aluguel de gerador a diesel pagou R$ 20 milhões e R$ 400 mil, mas na tabela está por R$ 5 milhões e R$ 200 mil. Diferença de 288%. No total da amostra analisada, um dos contratos estava superfaturado em 88,2%. O outro em 68,7%. Tudo junto, superfaturamento de R$ 1,364 bilhão. Isso só em dois contratos da refinaria Abreu e Lima. E ajuda a entender por que que essa obra, que começou custando R$ 10 bilhões, já consumiu R$ 66,5 bilhões. Um executivo da Odebrecht deu um exemplo de como funcionava o superfaturamento. A dragagem do Rio Madeira para aprofundar o leito do rio e facilitar o trabalho dos equipamentos da usina de Santo Antônio. A empresa holandesa contratada tirou areia e cobrou como se tivesse dragado argiladura, o que dá mais trabalho e custa bem mais caro. A diferença é caixa 2, que nesse caso foi pago e redistribuído direto no exterior. Você faria e devolvia. Então, ervação simples. Não é complicado. E no exterior mesmo, a diferença era repartida pelo esquema. Assim, fechando o ciclo. O dinheiro dos impostos vai para as empreiteiras através do sobrepreço e a empreiteira repassa a Comissão dos Políticos e Funcionários Públicos. Esse aditivo estava em cima da mesa de alguém que não estava aprovando. Ele ia fazer uma miséria para aprovar esse aditivo, aumentar a obra, aumentar a obra. Você quer atingir aquela meta para você botar no seu bolso o seu milhão. Nos 18 maiores projetos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento dos Governos Lula e Dilma, o custo desde o início da obra subiu 136% em média, uma diferença de 165 bilhões de reais. E o tempo de obra aumentou 132%. Das 18, só três foram completadas. Esse sistema, ele funcionou não apenas que você fazia as obras direitinho e cobrava mais. É que para cobrar mais, as obras não eram feitas muito direitinho. Ou seja, você não tinha projeto executivo e às vezes nem mesmo um projeto básico. Você vai começar uma obra na sua própria casa, sem projeto, qual é a tendência? Dá errado, custa mais, atrasar e o bem-estar que você teria dessa obra, digamos assim, da reforma, vai ser adiado. A mesma coisa aconteceu no nosso país. Foi o que o TCU viu na Ferrovia Norte-Sul. Trechos que estavam em construção, eles estavam sem uma clareza sobre qual seria o traçado definitivo dessa obra. Trocando em miúdos, começaram sem saber exatamente por onde ela ia passar. Em 2013, percorremos de caminhonete o trecho que vai de Anápolis, em Goiás, a Palmas, em Tocantins, porque a ferrovia havia sido entregue cheia de problemas. Aqui a empreiteira entregou um longo trecho de uma área de manobra sem o leito de brita sob os trilhos. Se um trem passasse aqui, afundaria. Sobravam denúncias de corrupção. José Francisco das Neves, conhecido como Juquinha, ex-presidente da Valec e a empresa estatal responsável pela obra, chegou a ser preso, mas saiu logo. O governo investiu mais 400 milhões em aditivos para finalmente deixar a ferrovia prontinha. Em 2014, em plena campanha, Dilma Rousseff inaugurou o trecho. Mas esta semana, nós voltamos lá e, de novo, olha como tivemos que andar. Ela está pronta, mas não passa trem. Terminadas as obras, só faltava tomar uma decisão. Quem vai operar a ferrovia e como ela vai ser operada? Vai ser privatizada por uma empresa que vai ter direito sobre esses trilhos? Ou vai ser administrada pelo governo e aberta para quem quiser passar? Pois se passaram três anos, dois presidentes. E esse investimento do povo brasileiro, de 8 bilhões de reais, continua sem uso. O prejuízo, por exemplo, de não funcionar a ferrovia daqui até Palmas, é de no mínimo 1 bilhão por ano. O que não é pouca coisa. Só em economia de frete? Só em economia de frete. O potencial é grande. No trecho norte, serão transportadas 6 milhões de toneladas de grão este ano, o equivalente a 200 mil caminhões. Essa produtora de farelo de soja acreditou que a ferrovia ia andar. Construiu um terminal de carga que custou 30 milhões de reais. Infelizmente, um investimento que não foi pouco. Ocioso, na verdade, sem utilização. O que andou foi a investigação. Juquinha e o filho foram condenados, estavam recorrendo em liberdade, mas foram para a cadeia na semana passada, porque, segundo o Ministério Público, continuavam lavando dinheiro da corrupção e escondendo patrimônio. Segundo a denúncia, eles ficavam com uma parte dos 4% de propinas repassados para três partidos. Um ex-executivo da Odebrecht relatou uma conversa que teve com Juquinha. Ele disse basicamente o seguinte, que na Valec tinha dois grupos políticos... Dois grupos políticos que dividiam a propina. Um do PR e outro do PMDB. Na Petrobras, a Lava Jato descobriu que três diretorias foram loteadas para o PT, o PMDB e o PP. A JBS afirma que pagou propina para 1.829 políticos em Brasília, nos estados e nos municípios. Os delatores da Odebrecht entregaram uma lista de 415 políticos de 26 partidos. Estudos internacionais relacionam o aumento da corrupção à existência de dezenas de partidos. Na economia, isso tem nome e cálculo. É o índice de pulverização partidária. Quanto mais partidos, mais mãos precisam ser molhadas. Só na Câmara dos Deputados, são 27 partidos representados. A maior bancada não chega a 13% dos votos. Hoje, 13 partidos têm força suficiente para influenciar uma eleição na Câmara. O Mensalão e a Lava Jato mostram que a cada vez que ocorre uma votação, deputados ou bancadas inteiras são corrompidos para votar desse ou daquele jeito. A propina pode até ser distribuída por empresas. Como a JBS ou a Odebrecht. Mas a origem do dinheiro é sempre pública. Ou seja, o deputado se vende. E quem paga é você. Foi somando todos esses fatores que o economista aumentou de 17% para 35% o custo da corrupção na infraestrutura brasileira. O custo para o país e para o bem-estar da população é muito maior do que os números quando eles aparecem. Simplesmente, temos hoje menos 300 bilhões de reais em infraestrutura que nós deveríamos ter. É também o fato de que esses atrasos sistemáticos, que só vão permitir que as pessoas e as famílias usufruam muitos anos depois. Então, realmente, foi um sistema muito maligno para o país. 300 bilhões de reais. E se essa dinheirão a toda pudesse ser recuperada e devolvida para os verdadeiros donos? Era só dividir por toda a população brasileira, gente de todas as idades. Daria 1.500 reais para cada um. Em obras, dava para fazer muito. Multiplicar por quatro o tamanho das linhas de metrô do Rio e de São Paulo. Levar água limpa e esgoto tratado para todos os brasileiros. É muito triste porque a gente paga imposto, faz tudo no nosso bolso. Se eu pago imposto, eu tenho direito a ter uma creche, tenho direito a ter uma escola. A minha filha tem direitos. Com esse dinheiro, dava para botar a EME e mais 8 milhões de crianças com menos de 4 anos em creches a que elas não têm acesso hoje. E, com o troco, construir 71 mil UPAs e comprar 820 mil ambulâncias. Se o dinheiro desviado, desde 1970, tivesse ido para uma poupança, já teríamos mais de 2 trilhões de reais na conta. Um terço de todas as riquezas produzidas no país durante um ano. Todos nós temos responsabilidade para mudar isso, lembra o presidente da Transparência Internacional, uma organização que luta contra a corrupção no mundo inteiro. A luta contra a corrupção é um mecanismo para tornar a democracia viável. Quem gerou essa situação foram as elites corruptas. Mas nós, cidadãos, contribuímos, conscientemente ou não, para criar essa situação, dando o nosso voto. Frases do tipo, rouba, mas faz, ou isso nunca vai mudar, são um tipo de responsabilidade social que contribuiu para que chegássemos a esse ponto de corrupção. Isso vai influenciar na maneira como você vai votar a próxima vez? Ah, com certeza vai, né? A gente tem que escolher o melhor para a gente, para os nossos filhos, para o nosso país. No próximo bloco, as pernas.